A CIDADE NO BRASIL 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 Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer Segunda na sexta menina, foi teu berço plasmado em carvão O Chiesa, uma hora brilhante, uma nova e feliz reação Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço, de progresso é teu corpito Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer Criciúma, na sexta menina, foi teu berço plasmado em carvão O Chiesa, uma hora brilhante, uma nova e feliz reação Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço, de progresso é teu corpito Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer Criciúma, na sexta menina, foi teu berço plasmado em carvão O Chiesa, uma hora brilhante, uma nova e feliz reação Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço, de progresso é teu corpito Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir Criciúma, na sexta menina, foi teu berço plasmado em carvão O Chiesa, uma hora brilhante, uma nova e feliz reação Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço, de progresso é teu corpito Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir Criciúma, na sexta menina, foi teu berço plasmado em carvão O Chiesa, uma hora brilhante, uma nova e feliz reação Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço, de progresso é teu corpito Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir Criciúma, na sexta menina, foi teu berço plasmado em carvão O Chiesa, uma hora brilhante, uma nova e feliz reação Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço, de progresso é teu corpito Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir Criciúma, na sexta menina, foi teu berço plasmado em carvão O Chiesa, uma hora brilhante, uma nova e feliz reação Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço, de progresso é teu corpito Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir Criciúma, na sexta menina, foi teu berço plasmado em carvão O Chiesa, uma hora brilhante, uma nova e feliz reação Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço, de progresso é teu corpito Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir Criciúma, na sexta menina, foi teu berço plasmado em carvão O Chiesa, uma hora brilhante, uma nova e feliz reação Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço, de progresso é teu corpito Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir Boa noite a todos Havendo um código regimental com a proteção de Deus Iniciando o trabalho da presente sessão Solicito que a verdadeira Tati possa vir a sessão à mesa Como secretariado, nesta sessão desta noite Solicito a verdadeira que faça a leitura da Bíblia Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Solicito agora que faça a leitura do expediente Sessão no dia 12 de setembro de 2011 Expediente Requerimento número 167 Barra 2011 de autoria do vereador Vanderlei Zilli Requerimento número 168 Barra 2011 de autoria da vereadora Tatiana Teixeira Requerimento número 169 Barra 2011 de autoria de diversos vereadores Indicações número 257 e 258 Barra 2011 de autoria do vereador Vanderlei Zilli Projeto de lei número PE Barra 103 Barra 2011 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal Criciúma Santa Catarina 12 de setembro de 2011 Senhor Presidente Vimos através do presente Comunicar a Vossa Excelência Que o Presidente e vereador Antônio Manuel Não se fará presente Nesta sessão da segunda-feira Dia 12 de nove de 2011 Pois estará representando a Câmara de Vereadores de Criciúma Na Associação Empresarial de Criciúma A SIC Desde já, ciente de sua compreensão Interamos nossos cordiais cumprimentos Atenciosamente Assessoria do Presidente Criciúma Santa Catarina 12 de setembro de 2011 Senhor Presidente Venha através deste Informar que o vereador Edson do Nascimento Não se fará presente na sessão Ah, na sessão ordinária do dia 13 de setembro de 2011 Terça-feira Em virtude de viagem à capital do Estado Para tratar de compromissos particulares De extrema relevância Sem mais, reiteramos nossos cordiais cumprimentos Atenciosamente Rafael de Avalamini Assessor Parlamentar Terminado o expediente Passamos para o horário político Com a palavra o vereador Jair Zanelco Dispõe de 5 minutos Estando ausente Vereador Ivan Roberto de Sval Estando ausente Pela ordem A vereadora Romana Remor Estando ausente Pela ordem O vereador Giovanni Zappellini Façou seu tempo O vereador Ige Márcio Pela ordem O vereador Ige Márcio Dispõe de 15 minutos Mais 5 minutos Seguindo pelo vereador Itamar da Silva Senhor presidente Senhora vereadora Senhores vereadores Público Ao público que nos assiste Aos internautas também Que hoje estão Vindo a nossa sessão Porque o parlamento É onde se faz o debate Onde as pessoas Trocam a ideia E defende projetos Defende opinião Por bem da nossa cidade Na nossa sociedade Então acredito que A Câmara tem todo um começo Para dizer qual é o tipo de sociedade Que nós queremos Se queremos fazer realmente O bem para as pessoas Ou o mal Porque aqui Apenas é a Câmara de Vereadores Mas ela pode fazer leis Que vai beneficiar A nossa cidade E Criciúma é uma cidade De polo Que tem responsabilidade Também com o restante Das cidades Porque aqui passa E movimenta mais de Trezentas mil pessoas Durante o mês Porque vem gente De Alanguá De Sombrio De Jacinto Aqui se vira O centro Da nossa região E essa Câmara de Vereadores Tem também A responsabilidade De cuidar da nossa cidade E de fazer com que A nossa cidade Possa ter uma infraestrutura Grande e boa Para oferecer As pessoas que vêm aqui E primeiro É olhar a situação Dos nossos moradores A situação das ruas Da cidade O plano diretor Olhar os cemitérios Que eram públicos E foram privatizados Olhar A questão do dinheiro Público É o nosso papel De fiscalizar Olhar as ONGs Que andam por aí Churrateando dinheiro Público Churrateando dinheiro Público E levando por Interesses pessoais Essa é a nossa Responsabilidade de Vereador Seja aqui Seja no Congresso Nacional Seja no Estado Seja no Brasil Qualquer parte do mundo É a responsabilidade Não é dever É a responsabilidade nossa De fiscalizar Realmente o que está acontecendo E hoje A nossa cidade Presenciou Na verdade O maior vexame Que a nossa cidade Podia ouvir E que partiu De alguns Vereadores de oposição Quando O PSB Voltou à Câmara E requeriu Ao presidente Dessa casa Que o PSB Tivesse O assento Na CPI Para ajudar Para ajudar A purar os fatos E eu assim Senhor presidente Vereador Adinho Assim entendi Pedi uma questão de ordem Pediu ao nosso presidente Para que ele encaminhasse O nome do PSB A CPI Como manda o regimento E o regimento Dessa casa O presidente respondeu Está gravado Aqui nessa casa Atendido de plano E ficou de oficializar Legalmente O nome da bancada Do PSB Para participar Da CPI Pois bem Hoje fui convocado Pela CPI E aqui me fiz presente Das 15 horas Até as 18h30 Para fazer o debate Para realmente Fazer a apuração Se é que os fatos Existem Porque até agora Nada foram comprovados Apenas memórias políticas De oposição Apenas isso Lembrando Discutimos Fizemos o debate Aprovamos o regimento interno Da CPI Participou outros vereadores E O presidente da comissão De inquérito parlamentar Se chama o vereador Douglas Matos Que fez o maior escândalo A maior manobra política Eleitoreira Covarde Porque ele não teve a capacidade De saber No início da reunião Para dizer A vossa excelência Não pode participar Porque o presidente Não oficializou Um papel Para que eu participasse Da documentação Que eu participasse Da comissão E a vereadora romana Sabida, esperta Que mora muito pouco tempo Em Criciúma Que mora nos Estados Unidos Que agora Alguns anos está aqui Isso o caso de Cinco, seis anos Não tem conhecimento Da cidade Também Se imbuiu Desse fato Esdrúxulo Esse fato Horroroso Que a cidade Viveu hoje E acabei sendo expulso Da CPI Pela vereadora romana E pelo vereador Douglas Sendo expulso Da CPI Para que Nós não participassem Do processo Mais democrático Que é a decisão Do parlamento Porque aqui no parlamento A gente decide Perde E ganha Nem sempre A gente ganha E nem sempre A gente perde E como Nós somos indicados Pela lei Pelo regimento Dessa casa Vereadora Tati Que nós teríamos Um assento Como o vereador Edinho A vereadora Tati Que daqui Há 15 dias Estarão no PSD Que será um novo partido Também terão direito De estar nessa casa Participando da CPI Participando da CPI Eles tem direito Porque é uma nova bancada O requerimento Diz o seguinte O requerimento Que foi aprovado Nessa casa Diz o seguinte Eu queria ler Para que a sociedade Ficasse bem claro Sem sombra de dúvida Do que eu estou falando É verdadeiro O requerimento Diz o seguinte Requerimento Número 069 Barra 011 Senhor presidente Senhores vereadores Requeira mesmo Ouvir o plenário Da forma regimental Solicitando Solicitando a constituição De uma comissão De inquérito Composta por um Vereador De cada bancada Para a sociedade Saber o que é a bancada A bancada do PMDB A bancada do PDT A bancada do PP A bancada do PSB Que eu aqui represento A bancada do PSB Que é o meu partido O Partido Socialista Brasileiro E eu teria que ter Nessa CPI Um assento Para poder ajudar a decidir E ajudar a discutir Os encaminhamentos da CPI E eu Pela vereadora Romana E pelo vereador Douglas Eu fui expulso da CPI Expulso Porque Da sua forma Como o vereador Douglas É advogado Intelectual Tem as suas manobras Políticas E eu sou apenas Um trabalhador Certo Mas que estou aqui Representando Parte da sociedade Que precisa ser Representada Por essa classe Então nós somos Expulso de uma artimanha Para tentar fazer o que? Acabar com a CPI E eles têm a maioria Que inclusive Foi de público E aqui está gravado E a imprensa acompanhou Não teve nenhum falatório Muito mínimo Dos outros vereadores A não ser Do vereador Douglas E da vereadora Romana Que manipularam A CPI Forçando e forjando Inclusive algumas informações Que isso a sociedade Precisa saber Que a gente precisa fazer Uma CPI De casos sérios De depoimentos Honrados E não fazer O que fizeram Não comigo Porque sou apenas Um representante Da bancada do PSB Fizeram com o Partido Socialista Brasileiro Que por enquanto E ainda estou No PSB E represento Então eu fui Basicamente Tirado Dessa comissão Da CPI Mas quero deixar claro A todos que nos escutam Que amanhã Os meus advogados Estarão entrando Com uma Suspensão Da CPI Estamos entrando Com uma cautelar Pedindo para que o juiz Avalie O regimento Da Câmara O parecer Do IBAN Que deixa claro Que é cada um Vereador De cada bancada Que pode representar Nessa casa O vereador Vampiro Saiu dessa casa Mas entrou O suplente dele Que é representante Do PSB E aí sim É a bancada Do Partido Socialista Brasileiro Que teria que estar Na CPI E de uma manobra Do vereador Douglas E da vereadora Romana Conseguimos Sair Empurrados Para fora Da CPI Mas quero dizer Ao vereador Douglas E da vereadora Romana Que voltarei Como me tiraram daqui Como na época Da Da Kazan Que fizeram Esse acordo Para fazer Essa manobra Para hoje A tarifa do esgoto Está mais de 100% Que me tiraram daqui Dessa casa Mas eu entrei Na justiça E voltei E tenho certeza Que voltarei A CPI E nós vamos poder dizer A todo cidadão Cristiumense Que não é hora De fazer oposição Montar CPI Para tentar derrubar O governo Que aí está Nós temos É que aplaudir O que o governo Está fazendo E não com rasteira Com rasteira Com golpe Porque eu pergunto A qualquer cidadão Cristiumense Esse prefeito Essa administração Está fazendo Está fazendo O que nunca Ninguém fez Esse prefeito Às 7 horas da manhã Ele está na prefeitura Olhando o que precisa ser feito Para o nosso município O parque das nações Ficou até hoje No papel Não tinha verbas Agora No mês de setembro Vai ser inaugurado O parque das nações A maior obra Do sul do estado De Santa Catarina Para receber as pessoas Aonde vão poder ter Um show Gratuito Para os esportes Poder participar De uma coisa Do município Gratuitamente Então Vereador Douglas Não se faz oposição Vá discutir O que está fazendo Achar uma CPI Tentar criar uma CPI Para tentar desmontar O governo Através de uma CPI Desmontar o governo Através de uma CPI Vá achar Porque eles falam Olha essa obra Tem um problema Essa obra tem um problema Pois olha Tem mais de mil obras Na cidade Então é claro Que precisa saber Hoje eu falei Com algumas pessoas Do centro da cidade E fiz uma pesquisa Para eles Perguntei O que vocês acham Do governo Do governo Márcio E do governo Salvaro A sociedade Cristina respondeu Nunca tivemos Um prefeito Que trabalhou Tanto para a cidade Como esse Nunca tivemos Um governo Que trouxe Tanto recurso Do governo federal E do governo estadual Para investir Aqui nessa cidade A sociedade Verador Douglas Veradora Romana Não quer Não quer Rasteira A sociedade Quer que faça Uma oposição Responsável Não oposição Com golpe Como estão querendo Fazer a CPI Para tentar Vincular o governo Não se faz Oposição Dessa forma Se faz oposição Mostrando que está Errado Para que a gente Melhore Não se faz oposição Querendo dar golpe Envolver deputados Trazer para cá Para a CPI Para dizer Olha Isso aí Foi roubado Isso aí Não se faz oposição Assim Se apresenta O que quer fazer A sociedade Não tolera mais A sociedade Não tolera mais Verador Tati Quando se apresenta Uma proposta O meu projeto Para que o filme É esse E o projeto Do salvar É esse E aí se faz Um debate Dentro de propostas E não de golpe Baixo Golpe baixo Se usa e luta Onde tem aquelas lutas Americana Se usa lá Aqui na cidade Se usa apresentando proposta Do que a gente quer fazer A senhora Que é a candidata prefeita Que não sabe que partido ainda Que não sei se vai Para onde está dizendo que vai Que parece que a senhora Não vai mais Para ser candidata prefeita Parece que a senhora Não vai mais Já tem boatos aí A senhora apresenta Um plano de governo Do que a senhora Quer fazer pela cidade Não fica fazendo Golpe baixo Apresenta para a cidade O que a senhora Quer fazer de melhor Porque até agora Eu não vi Apresentar nada Para essa cidade A não ser o que o Salvador Está fazendo O Salvador está fazendo sim Porque sete horas Ele está na prefeitura Domingo ele está trabalhando Final de semana Ele está trabalhando Por que? Trabalhando e fazendo E eu aqui não vou citar as obras Porque ficaria aqui Dois, três dias Citando o que esse governo Está fazendo Não vou fazer isso A sociedade vai ver E a sociedade está comprovando O que esse governo Está fazendo Então quero dizer Para o vereador Douglas Que pode ser vice dela Que faça um projeto diferente Faça um projeto diferente Para a cidade Apresente uma proposta Posso até estar No projeto de vocês Mas apresente uma proposta Diferente Uma proposta que convença Vá nos empresários Diga o que vocês querem fazer Certo? Vá lá e apresente O que vocês querem fazer Para a nossa cidade Talvez Eu estaria convencido Beto da Minha Brasil Companheiro Guerreiro lá Com certeza A gente está lá Apresentando Para a sociedade O que vocês querem fazer E por nada Nós podemos estar juntos Agora Eu olhei hoje A reunião da CPI Vereador Adin Foi uma vergonha Era só achando Para ligar o PSDB Não esse é do PSDB Não esse É o deputado Doia Não esse aqui Está ligado Eu nunca vi disso Olha Vocês têm que saber Que a oposição E a comissão de inquérito Tem que apurar O que foi desviado da obra O que foi desviado Se realmente foi Não eu vou E ter o meu voto a favor Para que se casse Que devolva o dinheiro Eu vou ser a favor disso Agora Não vá caçar as bruxas Porque O Salvador Não tem medo das bruxas não Ele é um prefeito sério Um prefeito Que trabalha Se disser que o prefeito Desviou alguma coisa Apresente Apresente Se o prefeito Salvário March Defendeu alguma coisa Aqui Desviou Apresente Vão fazer uma CPI Do esgoto Vão acabar ainda Querendo parar Com a obra Da nossa cidade Que está aí Quase pronta Vão querer montar Essa CPI Para parar Para fazer O que o prefeito Está fazendo Vão acabar ainda Fazer o que Vereador Jeves Acabar com esse troço A CPI Vai acabar Travando as obras E a cidade Vai perder com isso Obrigado Sr. Presidente Questão de ordem Do vereador Douglas Mato Sr. Presidente Eu solicito Que o senhor Encamie Cópia De todas as decisões Da CPI Tomadas hoje Na íntegra Para o vereador Huck Para ele saber Que toda essa decisão Não foi tomada Nós não tomamos Nenhuma decisão A respeito Da participação dele Nenhuma Teve uma conversa Uma discussão Decisão Não teve A única coisa Que foi decidida Em relação a isso Foi pedir ao presidente O assessor jurídico Que tome uma decisão É um problema jurídico O vereador O senhor não vai levar Uma decisão jurídica No gogó e no berro O senhor não é Não vem com esses métodos Que aqui o senhor Não vai convencer Ninguém desse jeito Será atendido De pleno Vereador Pela ordem Vereador Edson Nascimento Que dispõe 5 minutos Declamando Pela ordem O vereador João Fábres Cedeu-se o tempo A vereador Douglas Matos Pela ordem O vereador Douglas Matos Que dispõe de 10 minutos Senhor 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 presidente Senhoras vereadoras Senhoras vereadores Meus cumprimentos A todos e todas Aqui presentes Senhor presidente Eu nem ia tocar Nesse assunto Porque Nós estamos Com o compromisso Vilmar De Permitir que a CPI Funcione com calmaria Com tranquilidade E de fato Presidente A CPI Estava muito calma Estava muito calma Muito tranquila Ninguém Acusava ninguém Ninguém Agredia ninguém Hoje eu passei Uma hora ali Sendo chamado De golpista Porque estava tentando Com o assessor jurídico Da casa Fazer a interpretação Jurídica Com o assessor Jurídico Que a casa Que em última análise É a palavra dele Que vale juridicamente Jamais a minha Mas esse nervosismo Não foi só do Vereador Huck Não É isso aí né Sabe por quê? Porque nós começamos Vereador Huck A levantar A levantar o tapete Vou dizer para quem está aqui E o seu nervosismo É esse Presidente Eu vou solicitar A assinância Que me garanta A palavra Que o vereador Respeite Não faça comentários No meio da minha palavra Está a segurar a palavra O vereador Doutor Guasmato E os colegas vereadores Respeitassem Nesse momento O vereador Que estava Na tribuna Sr. Presidente Se a minha palavra For Prejudicada Eu gostaria Que fosse descontado O prejuízo do tempo Pois bem A CPI É para investigar A obra do esgoto Quem propôs a CPI Não foi a oposição Não foi o vereador Doutor Guas Não Quem propôs a CPI Foi o líder Do governo O vereador Investigação Só que Hoje Depois De três Tentativas Nós conseguimos Na quarta vez Ouvir O representante De uma das empresas Que fez a obra E esse cidadão Veio Deu seu depoimento Prestou seus esclarecimentos Esse cidadão Começou a trabalhar Em julho Sem licitação Ou seja Sem permitir Que outras empresas Pudessem se apresentar Para fazer a obra Com preço menor E aí a coisa Começou a ficar séria E ele Veio E disse Que começou a fazer a obra Em julho E nós vimos o documento Quando o tribunal De contas Criticou Fez um parecer Criticando Contestando Vementemente E considerando Ilegal A dispensa De licitação O prefeito Se defendia Dizia Que contratou Dessa forma Porque Era Para fazer urgência Em função Das chuvas De verão Você já viu Verão em julho E mais Nós Começamos A puxar O balaio O caranguejo O siri E veio Eu não vou Entrar em detalhes Para não citar nomes E respeito A pessoas Que nós ainda Estamos investigando Mas nós Estamos muito Desconfiados De relações Familiares Beneficiadas Não tão diretamente Como a gente Imaginava Mas indiretamente Têm relações Familiares Mas nós Não vamos Aqui entrar Na Na crítica Na Na indução Para que a gente Faça julgamento Antecipado Camisa Porque as pessoas Vêm aqui Se defender E se nós Leirador Tivermos que dizer Que isso aqui Que essa obra Correu de forma Toda certinha Nós vamos dizer Deus queira Que tenha tido Tudo corretamente Não é Eu estou chegando A conclusão De que tem problemas E eu não tenho Falado sobre isso Não é João Só me distinguir De que a CPI Não tem falado Sobre isso Mas tem problemas Começa a desvendar Problemas E aí toda Manobra Que até agora Não existia Para forçar Uma interpretação Para dar maioria Para o governo Dentro da CPI É isso que está aqui Por isso que eu estou sendo acusado Porque eu não estou Permitindo a manobra Não O senhor saiu O senhor saiu Para tentar tirar o coro Foi isso que o senhor falou Todos aqui são testilinhas O senhor tentou tirar o coro Da CPI Porque fez a conta errada Porque o senhor não viu Que a CPI tinha 7 Ficou com 4 Depois o vereador Já desentrou Ficou com 5 E o senhor ficou Com cara de tacho Lá fora Vendo que o senhor Tinha fazer a conta errada Está certo Falta de leitura Do regimento Falta de leitura Do regimento E aí a CPI Tomou as decisões Para chamar as pessoas Para dar o depoimento Mas com respeito Com tranquilidade Quem vai decidir Da participação Do vereador A, B ou C Na CPI É a mesma diretora Não é a CPI Não existe decisão Sobre isso Não foi tomada Foi solicitado Que seja Reconsiderado Um ato Que o assessor Jurídico Disse na frente De todos os vereadores Que está errado A participação Do vereador Huck Em princípio Está errada E se tiver Vereador Huck Eu quero dizer Aqui para todos Na sua frente O senhor devia ficar vermelho Mas o senhor não fica Eu lhe conheço O senhor fica verde Está certo O senhor devia saber O senhor devia saber Que eu pedi ao presidente Que vai se visse a sua situação Que eu lhe convidei Para resolver o seu problema Da sua participação Para que a CPI Não continuasse Ser uma decisão Sobre a sua participação Ou não De forma legal Agora se a decisão Foi errada O que o senhor quer se fazer Tem que pedir para corrigir E eu chamei o assessor jurídico O assessor jurídico Eu falo mil vezes Para ele orientar a CPI Juridicamente Não para dar golpe Aí começa É golpe É isso E empurraram E tiraram para fora Aí começa a baixaria Bobagem Vereadora Romana Aliás sinceramente Acho que um precioso tempo Não merecia para responder Esse tipo de coisa Vereador Douglas É importante Que nós salientemos aqui O vereador já disse Que essa CPI Foi pedida pelo governo Ou seja Foi o líder do governo Que protocolou o pedido E que era uma obra Vereador De 65 milhões Que chegou aí perto Dos 130 milhões Então Querer investigar O uso do dinheiro público Numa tarifa Que nós teremos que pagar E seja Essa Essas Anormalidades Ou mau uso Do dinheiro público Onde quer que venha estar Nas empresas Que foram contratadas Com licitação Com dispensa de licitação Que foram terceirizadas E contratadas Sem nem nota fiscal Como a gente viu aqui Que não tem nem nota Nem funcionário com previdência Com INSS Nada assim Empresa trabalhando Por serviço público Sem nota fiscal Sem nota Sem funcionário Contratado Enfim Ou se chegar também Na Casam Não importa São 130 milhões de reais E nós temos O dever De ver Onde é que está o buraco Onde é Se tem um buraco Se esse dinheiro De fato foi bem usado E por isso Dobrou o valor Ou se houve Já que a gente está falando De esgoto E tal Vazamentos Que fizeram com que Essa obra Que era orçada No valor Dobrasse Não importa Onde esteja o problema Agora É muito fácil Essa prática De quando Se investiga Se apura Fatos Irregularidades Que nós já Sabemos que há Como por exemplo Contratação Sem nota fiscal Sem funcionários Regulares Sem eles estarem Irregulares Isso com dinheiro público Sempre que se começa A se investigar Isso o vereador Gera esse tipo de reação Ah porque é contra Ah porque claro Nós temos que fechar Nossos olhos Nossos ouvidos E como vereadores Nós temos que Permitir Que o nosso dever Constitucional De fiscalizar Não seja feito Para que? Para não correr o risco De uma ou outra Pessoa que não aguenta Ou que não gosta De fiscalização Venha com esse tipo De desqualificação Mas a gente não Obviamente vai fazer assim Porque nós sabemos Que nós estamos Cumprindo o nosso dever Se não houver Nada de irregular Fica comprovado E aí tira uma sombra De cima dessa cidade Nessa obra de esgoto Agora se há irregularidades É justo E é nosso dever Não é nem moral Só é legal Investigar E mostrar E comprovar Obrigada Vereador Isso é vereadora Romana O vereador O vereador O que está dizendo ali Manda para o Ministério Público Olha isso aqui É a Câmara de Vereadores Qualquer estudante de direito Lá no primeiro dia Lá da faculdade Sabe que a nossa obrigação Está lá na Constituição Fiscalizar Não é só do Ministério Público Nós também temos que fiscalizar E nós queremos cumprir Essa parte Vereador Não adianta A gente querer Adotar pelo menos Que é uma situação Que está chegando Muito próximo De ser perigosa Gostaria Gostaria De justificar A ausência do vereador Itamar da Silva Que está participando De uma reunião Na Associação Comercial Unicial de Cristina Questão dessa Do vereador Romana Romão Presidente Eu só gostaria De fazer bem-vindos Aqui Os alunos de direito Da Unisul Daniel fez contato Conosco Está lá presente Sejam bem-vindos Isso faz parte Do processo legislativo É assim que nós Fazemos lei A professora Jânia Que está aqui também Sejam bem-vindos E voltem Em outras oportunidades Não só com a turma É importante que Nós tenhamos também Controle social E para vocês Que mexem com leis Que vão ser doutores Da lei É importante que vocês Conheçam aqui Como se fazem As leis municipais Como elas devem ser Fiscalizadas E implementadas Enfim Sejam bem-vindos Obrigada, presidente Questão Para o atendê Do vereador E de Nácio Senhor presidente Eu gostaria Que essa mesa Encaminhasse a resolução A CPI Que já foi aprovado Por essa casa Por unanimidade A ida da nossa bancada Ao PSB Do PSB A bancada A composição da CPI E hoje Eu não pude participar Da CPI Porque A resolução Da presidência Da Câmara Não foi encaminhada A comissão da CPI Eu não tenho nada a ver Com isso A CPI A comissão da CPI Devia ter aceitado Porque foi aprovado Foi aprovado Por essa casa Por unanimidade A minha ida E hoje Eu não pude participar Da decisão da CPI Obrigado, senhor presidente Vossa excelência Já encaminhou A solicitação Por escrito E protocolado A mesa diretora Então espero Que a guarda E retorne A resposta Da mesa Em breve Com certeza A questão da ordem Deputada Tatiana Teixeira Senhor presidente Eu uso a questão de ordem Preocupada com uma situação Na Câmara E de trâmite Dessa casa A nossa comissão De condição de justiça Ela está em dia Com todos os projetos Dessa casa legislativa Eu gostaria de pedir Para as demais comissões O adiantamento Dos projetos Principalmente A comissão de fiscalização Que pela terceira Segunda-feira Consecutiva Não teve quórum E por isso Os projetos Não estão indo para frente Não, hoje é CPI Mas nas outras segundas Não teve CPI Então eu acredito Que os vereadores De repente Através de extraordinária Para agilizar esses projetos Senhor presidente Obrigada Está chamando O horário político Pela ordem A verdadeira Tatiana Teixeira Pela ordem A verdadeira Tatiana Teixeira Determando Terminado O horário político Passamos para o grande Expediente Passa o trabalho da mesa O vice-presidente Colega Vereador Ivan Roberto A questão de ordem Solicita o seu secretário Para que faça a leitura Dos matérias Requerimento 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 167 Para 2011 Autorio Vereador Vanderlei Zille Invito Expediente Superintendente Regional de Negócios Sousera Acazã Solicita o seu secretário A questão de plantação Da rede de água Entre a rua Vickalino Escremin E a travessa Número De 10 Em discussão Requerimento Não havendo quem queira Discutir Em votação Favorável Permaneça Como estão Aprovado Por unanimidade Indicação 257 Para 2011 Autorio Vereador Vanderlei Zille Elevação Do muro lateral Com pedra De LCS Onde foi realizada A colocação De meios Fios Na rua João Batista No bairro São Simão Visando a aterramento Do vão Existente Entre esses E as calçadas Indicação 258 Para 2011 Autorio Vereador Vanderlei Zille Pavimentação Asfalto Da rua Vereador Matias Ricardo Paz Bairro Jardim Maristela Requerimento 168 Para 2011 Autorio Vereador Tatiana Teixeira Pedido Informações Ao senhor Prefeito Municipal Acerca Liberação De verba Para a Reforma Da pista De skate De Criciúma Que se encontra Abandonada Desde sua Inauguração Em 2006 Em discussão O requerimento A palavra Vereadora Tatiana Teixeira Senhor presidente Colegas Vereadores Vereadora Romana Rimor Gostaria Gostaria De cumprimentar Todo o público Que nos acompanha Nessa casa A casa legislativa Principalmente Estudantes de Direito Da Unisul Que com certeza Vão aprender Um pouquinho Com essa sessão De hoje E que Acabem sendo Grandes Participantes Das sessões Aqui nessa Casa Legislativa Que é uma casa Que representa o povo Por isso Tem que representar Os interesses Coletivos Da nossa sociedade Bom Presidente O requerimento Ele vem no sentido De solicitar informações Ao Poder Executivo No sentido De que vai ser feito E qual a reforma Que vai ser feita Na pista de skate Aqui de Criciúma Que fica Próximo ao Ginásio Municipal De esportes Aqui do município A gente discute Muito a questão Da prevenção Das drogas A gente discute Que hoje A nossa juventude Toma um erro Que não é muito legal Que é principalmente O envolvimento Com as drogas E que paralelo a isso Para evitar Que eles tomem Esse caminho Nós temos que buscar Alternativas Para incluir o jovem Seja na questão Da cultura Quanto também No esporte Antigamente Quando a gente Pode lembrar um pouquinho Da nossa infância Porque todo mundo É criança Foi criança Nem todos viveram Sua infância Mas como a gente Lembra um pouquinho Da nossa infância A gente lembra Que a gente brincava De carrinho na rua A gente brincava De carretilha Apesar de ser um pouco jovem Mas ainda peguei O tempo da carretilha Em que a gente Se movimentava Jogava vôlei na rua Fechava a rua E jogava E praticava esporte E a gurizada Tinha O seu envolvimento Físico e esportivo Próximo à sua comunidade E buscava Essas alternativas Hoje A infância Modificou A sua característica Hoje a gente vê O adolescente A criança E até o próprio jovem Jogando videogame Na frente do computador E tendo esses acessos A tecnologia Em que o mundo Permite Que é importante também Mas Que na verdade Isso cria Um certo Uma certa Barra A questão do desenvolvimento Da criança Como um todo E aí O skate Ele vem no sentido De oportunizar Essa gurizada Esse momento De recriação E também Focar na questão Da dispensa Essas drogas Pastor Jeves Que com certeza Dá essa oportunidade Para as crianças E aí na cidade Nós temos Esse ponto de referência Que fica próximo A prefeitura municipal Do lado Do ginásio de esportes E que está lá Abandonado E que há muito tempo Não tem tido Uma reforma Então o requerimento Vem nesse sentido De que não adianta A gente fazer discursos Não adianta A gente buscar isso Se a gente não Aportuniza Espaços Diferenciados Para a nossa criança Para o nosso adolescente Da cidade de Criciúma Então gostaria de pedir O apoio De todos os nossos Colegas vereadores Para que a gente Aprove o requerimento E solicitando informações Mas também De certa forma Dando mais um reforço No objetivo principal Que é A reforma Daquele ambiente E que ali A gente possa ver A nossa juventude Praticando esporte Que é tão raro Nos dias de hoje Obrigada, presidente Continua em discussão Com a palavra O vereador Gervis Manuel Senhor presidente Vereadores Vereadoras Público é presente Pessoal da Exucre É isso, né? Como diz Super Pessoal da Exucre Que teve aqui Semana passada Ficou isso na cabeça Pessoal da Unissu Boa noite a todos Eu fiz questão Vereadora De Nessa tribuna Para Colaborar Com esse Requerimento Mas que Precisa Terrimão A escada Essa pista Condulada É bem Retrógrada Na verdade Inclusive Está saindo Um projeto Aqui Se eu não me engano No Parque das Nações Vai ter Lá Uma pista De skate E aí Vai ser Dessa pista Já moderna Aquele pessoal Ali Que ficou Sem a pista Claro que Se tiver uma pista Eles vão andar Mas tu sabe Que dá para andar Assim Porque também Já não tem Muito entusiasmo Porque a pista Já é um pouco Passada Então assim Não pode ocorrer o risco De eles se empolgarem Lá E gastar Lá 50 mil Para arrumar a pista E daqui a pouco Fica abandonado igual Então na verdade Tem que se adaptar Tem que Se torna mais fácil ainda Porque se eles Entulhar aquela pista Lá E fazer uma pista Reta E só colocar os obstáculos Vai sair mais barato E eles vão Vai ter muito mais utilidade E junto com isso Já lhe dou uma parte Junto com isso Eles fazem um trabalho Também De Mentoreamento De monitoramento Ali Porque O pessoal ali Usa muita dioga também Então também Para que não seja Um ponte Um ponte de crack Coisa parecida Quando já foi Então além De requerimento Com certeza Requerimento que Tem que ser feito Na verdade Tem que ser correspondido Pelo executivo Mas a gente poderia Ali nesse requerimento Colocar alguma coisa Que pudesse Contemplar também A questão psicossocial Socioeducativa Para contemplar Aquele pessoal ali Que eu conheço Aquele pessoal E na verdade Eles vão ali Fomos dois Três baseados Fomos crack Começam a andar ali E não valorizam Aquele lugar Como deve ser valorizado Então esse requerimento Parabenizo Já de antemão Claro que A gente vai Voltar a favor Mas que a vereadora Pudesse De alguma forma Reformular esse requerimento Ou fazer outro Que pudesse então Colocar Uma pista ali Mais moderna E que o pessoal De fato usasse E fosse beneficiado por ela Só uma parte Vereador Muito importante A sua contribuição Eu acho que realmente O prefeito municipal Tem que ouvir as pessoas Quem sou eu Para falar isso Para o prefeito municipal E ouvir os skatistas Ouvir os skatistas Para que ela seja adaptada De uma forma Hoje Que conduza Com a realidade Dos skatistas Para que não aconteça Como por exemplo Com a pista de ciclismo De Criciúma Que está lá no bairro Verdinho Que com a criança Do Rio Bonito Que é carente Que vai sair do Rio Bonito Para ir lá no Verdinho Andar na pista de ciclismo De repente Se tivesse ouvido Os ciclistas da cidade E as pessoas envolvidas De repente Não teria sido Aquele local escolhido Mas com certeza Levaremos em consideração Eu acho que eu posso Pedir uma questão de ordem Depois para o presidente Importante esse trabalho paralelo Para que esse ponto de encontro Porque a partir do momento Que você vê A juventude reunida Tanto a pessoa do bem Pode ir até aquele grupo Quanto a pessoa do mal Principalmente Levar a questão da droga Para esse grupo Que está ali reunido Porque eles vão nos focos E tem a juventude reunida Então é mais fácil Você trabalhar Para o bem ou para o mal Então vou acrescentar No requerimento Esse trabalho paralelo Na questão de conscientização E também social Para essas crianças E juventude Obrigada Obrigado também Pela compreensão E na verdade Aquela pista Quando começaram a andar lá A rapaziada Adolescente O pessoal estudava Trabalhava Enfim Depois é que acabou Virando uma buvuca E para você ter ideia Como você falasse Sobre a pista de skate ali Lá no Parque das Nações Ia ser feito duas pistas De Tênis Aí eu Eu estava lá Na fundação de esporte Por que essa pista de skate De tênis O pessoal Olha que pessoal Só vale a elite O que é que joga tênis aqui Então aí foi Onde foi essa indicação E eu resolvi fazer Uma pista de skate Fazer duas pistas de skate Que eu ficar lá também Obrigado É isso Continua Em discussão O requerimento Questão de óbvio Da vereadora Tatiana Teixeira Presidente Eu gostaria Então de acrescentar No requerimento Que fosse elaborado Pela Fundação Municipal de Esporte Também o projeto No sentido de Conscientização E acompanhamento As crianças Que vão utilizar Aquele espaço Principalmente em relação As drogas Obrigada Presidente E a modernização Também do local Ouvindo os envolvidos Incluindo o requerimento Atenido de plano A solicitação Da vereadora Que será incluída No requerimento Então Continua a discussão O requerimento Com a solicitação Da vereadora Não havendo o que queira discutir Em votação Os contrários Se manifestem Aprovado por Unanimidade Requerimento 169 Para 2011 Autoria de versos Vereadores Constituição De comissão Especial Para discutir E estudar Alternativas Para prevenção E combate As drogas Questão de ordem Da vereadora Romana Rebora Presidente Presidente Eu tenho Três assuntos Aqui para a questão de ordem Um deles Inclusive é referente A esse requerimento Por isso eu fiz Nessa oportunidade Obviamente Essa comissão É essencial Especial E necessária Eu só gostaria De perguntar O Ramires Se é possível Haver Quantas comissões especiais É possível Haver na câmara É porque Mais uma especial Aqui eu diria Ter duas especiais Perfeito Ok Não é porque Tem especial Das leis Eu imaginei Que talvez Nós tivéssemos Que aguardar Mas se pode Obviamente É necessária Então Eu perguntaria A respeito disso E peço uma nova Questão de ordem Presidente Questão de ordem Cida A vereadora Romana Remor Eu gostaria De convocar A comissão De finanças De fiscalização Contrôndo Orçamento Para amanhã Às 6h15 É só Colocar aqui Que não houve Corno Hoje por conta Da CPI Que se estendeu Até as 7h Nós estávamos reunidos Aqui desde as 3h E também Na semana passada Assim como hoje O vereador Itamar Está na reunião Da Associação Comercial Industrial Eles se reúnem Todas as Segundas-feiras Às 18h Segunda passada Eu também Participei Da reunião Da Associação Comercial Começou às 18h Eu saí de lá À 8h30 Para tratar de Principalmente 3 ou 4 projetos De lei Que estão tramitando aqui E que eles têm Acompanhado Participado Enfim Manifestado Bastante interesse E tinha uma terceira Questão de ordem Mas Eu não Não lembro Então era só Para convocar A presidente Fiscalização Amanhã 18h10 Sim Está Está convocado Convocado Tu pediste Porque eu lembrei Do terceiro ponto Mas eu posso Terceiro ponto Presidente É com relação Aquela análise Do rejeito Puritoso Lá do Sangão Daquela área Que está Para ser doada Que nós pedimos Aqui um teste Um teste Uma análise Laboratorial Para ver se Tem valor econômico Ou não Do rejeito Puritoso Naquela área Que é do município Que vai ser cedida Para alguém Já foi feita Essa análise E como é que está Qual é a notícia Que se tem disso Obrigada Presidente Só para esclarecimento Vereadora Romana Conforme Acordo Feito Entre os vereadores O projeto Só virá A votação Após A apresentação Desse laudo Ou A juntada Desse laudo No projeto Para que todos os vereadores Tenham Tranquilidade Na votação Questão de ordem Cida ao vereador Douglas Matos Presidente Apenas para solicitar O adiamento Para a votação Da moção 03 2011 Para a sessão De amanhã Por solicitação Da bancada Do PMDB Então Depois Se for quase A semana De amanhã Aproveitamos A oportunidade Amanhã Na comissão Especial Perdinária E Discutimos isso Permanente Tá Então Adiamento Para amanhã Amanhã Já a gente volta Discutir Tem data Em votação A solicitação Do vereador Para a retirada Da moção Do adiamento Da moção 013 Marra 2011 Favorável Permaneça Como estão A aprovado Por unanimidade Continua Discussão O requerimento Não havendo Quem queira Discutir Em votação Os contrários Se manifestem A aprovado Por unanimidade Questão De ordem Do vereador Senhor presidente Primeiramente Cumprimentar Os alunos De direito Da Unisul É uma satisfação Recebê-los aqui No qual Já me formei Nessa mesma universidade Em 1998 No curso de direito E hoje sou advogado Satisfação Em termos aqui E dizer presidente Que a dúvida Com relação A encaminhamento Desse requerimento Haja vista Que O nosso regimento Interno Disse que ele vai A comissão De justiça e redação Primeiramente Para depois voltar Ao plenário Eu acho Que tem que Fazer o inverso O nosso regimento O trabalho está superado por dois minutos. O trabalho está superado por dois minutos. O trabalho está superado por dois minutos. Ao contrário, a constituição da comissão será submetida à deliberação do plenário, considerando-se aprovado pelo voto da maioria simples, caso em que o requerimento será arquivado. Então, primeiramente, ele vai à comissão para depois votar ao plenário, senhor presidente. A mesa reconsidera a votação do referido requerimento e acata o pedido do vereador Giovanni Zappellini, atendido em plano, será encaminhado à comissão de Constituição e Justiça. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 072-2011, de autoria do vereador Giovanni Zappellini, que denomina Rua José Vânio Burgo. A comissão de Justiça e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à comissão de serviços públicos. A comissão de serviços públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Se favorável, permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número 073-2011, de autoria do vereador Vandele Zillin, que denomina Rua Cílio Secnel. A comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à comissão de serviços públicos. A comissão de serviços públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Se favorável, permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número 076-2011, de autoria do vereador Itamar da Silva, que denomina Rua Antônio João Medeiros. A comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e encaminhou à comissão de serviços públicos. A comissão de serviços públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, eu tirei em votação. Favorável, permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, se ainda dá ao vereador Douglas Matos. Vou informar aos estudantes e a todos os presentes, que certos projetos passam de forma rápida, sem debate, porque nós já os debatemos nas comissões. Para não ficar sem pressão ruim de que parece que nós não estamos nem observando. Já são todos conhecidos das comissões. Obrigado, presidente. Antes de encerrar os presentes, ainda colaborando com a questão de ordem do vereador Douglas Matos, como hoje, por impossibilidade da comissão da CPI, não houve a reunião das comissões, então ela está sendo convocada para o dia de amanhã. Então, se porventura algum dos senhores quiser acompanhar as comissões, elas são abertas para acompanhamento. Terminado a hora do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presença da sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 13 do Corrente, amanhã, no horário regimental. Boa noite.